Música Alô você, falamos novamente aqui da Alemanha, nesta comitiva da Rota Romântica, 23 pessoas entre deputados estaduais, prefeita, prefeitos, vice-prefeito, secretários municipais, mas empreendedores vieram em busca do conhecimento, vieram conhecer a Alemanha, as origens. Esses dias foram, assim, muito emocionantes para alguns, né? Pois conheceram aqui de onde saíram seus descendentes para irem residir no Brasil. Um deles é o nosso vice-prefeito da cidade de Picada Café, o Marco Afonso Malman, que está conosco aqui, inclusive encontrou uma prefeita de uma cidade aqui, Malman também, com seu sobrenome, foi muito emocionante. E o Marco fala para a gente como é que está sendo essa experiência aqui na Alemanha. Para mim é uma experiência muito boa, né? É a primeira vez que vim para a Alemanha e essas reuniões que nós estamos tendo, né? É muito importante para o turismo, para a agricultura, né? Hoje eu acho que é uma experiência a mais que eu vou levar para a cidade de Picada Café, para o Rio Grande do Sul também. Nós temos hoje o quarto dia, né? Mas nós vamos ter mais dez dias pela frente, né? Que vamos, acho que essa proximidade da Alemanha com o Rio Grande do Sul, acho que isso é muito importante também, né? Nós vamos hoje de noite, vai até, não sei o lugar, vai ter a prefeita da Alemanha aqui, que é Malman também, né? Então também vou conhecer ela, né? Para mim vai ser uma boa, né? Porque nós temos bastante a cidade aqui da Alemanha. Patrocínio Cicred, juntos construímos comunidades melhores. E Prefeitura Municipal de São Leopoldo, construindo uma cidade melhor. Apoio Hunzrik, a cervejaria com alma alemã. Dois irmãos, um doce de cidade rumo ao bicentenário da imigração alemã. E estação, sapatão, posto de combustível, conveniência e muito mais. Parada obrigatória para o seu passeio na Serra Gaúcha. Mídia Partner Vale TV, unidos pela comunidade. Realização Rota Romântica, deixe-se levar pelo coração.